Outra noite fracassada sem você do ar O sangue da lua te todo incomodar Tá na cara que eu não te esqueci Pra sair pra um casal se beijando na rua Até passeio na sua sentição na sua Fazendo reconhecer Até assustei E o copo deixei aí na minha mão Era você, beijando o outro sem parar Por isso eu fiquei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa vespeira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu A culpa é da bebida Foi só arrecaíca Pelo amor de Deus Esquece Percebe que tá bem melhor do que eu Esse beijinho tem que cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando ou vou bebendo Até assustei Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você, beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa vespeira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu A culpa é da bebida Foi só arrecaíca Pelo amor de Deus Esquece Percebe que tá bem melhor do que eu Esse beijinho tem que cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Esquece Toda essa vespeira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi só arrecaíca Pelo amor de Deus Esquece Percebe que tá bem melhor do que eu Esse beijinho tem que cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Se vai beijando eu vou bebendo Se vai beijando eu vou bebendo Não tá mais aqui o trouxa que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que você já leu